Olá amigos e amigas que me acompanham aqui no YouTube, nas redes sociais, no blog do Daru e no nerdinhos.com.br Beleza? Vamos começar aqui um game chamado Sacred Citadel, ele é lançamento na Steam E também tem para Xbox 360 e para Playstation 3, na live e na PSN você pode adquirir esse jogo aí Aqui na Steam eu estou jogando a versão do PC, com controle de Xbox E aí ocorre o seguinte, tudo em português, muito legal Então você não precisa ficar traduzindo nada, todo o tutorial e todo o jogo é em português Você pode jogar em co-op, jogar online, tem o sistema de conquistas, a Steam, tem a parte para baixar os DLCs Vamos ao jogo Bom, já que fiz o meu guerreiro aqui, o Daru, está no level 3, nível 3 Você pode fazer vários personagens, né? Vamos aqui com o guerreiro E eu estou no ato 1 Então, a vida Welberry Welberry Tem um pouco da história do jogo, com legendas em português Bom, para não dar spoiler, para não ficar muito parado aqui nessa tela de história Eu vou dar um play aqui e vou avançar até o jogo para que vocês possam conferir o gameplay aí Então vamos pular aqui Estamos aqui no bar e tal Conversando Tomando uma breja Eles estão conversando lá em cruz e tal A cidade está sob o ataque Corram para as colinas, salvem suas vidas E o jogo é de plataforma Meio hack and slash E você pode usar vários combos aqui Depende da combinação de botões que você vai usar aqui Então, minha recomendação para vocês é Enquanto vocês apertam os botões para dar golpes É É... Movam também o direcional Para que você possa cortar, ó E emendar combos aí Então vamos lá Tem mais um jungle aqui O... O direcional do lado direito Você esquiva, ó Os golpes Vamos pegar eles aqui, com surpresa Lá vai Eles mesclam bem O 3D com o 2D Gráfico meio cartunizado aí Lá vem os... Soldadinhos de chumbo aqui Os... Bichos malucos Estão tentando aqui E vamos lá Pega as moedinhas Eu ainda não joguei o multiplayer, galera Jogou lá A parte online do jogo Vou jogar depois Talvez eu faça uma live aí Para mostrar para vocês A parte online desse jogo aqui Então vamos lá Sacred Stadel Sacred Stadel Então é bem legal isso Você pode conquistar E... Pegar as conquistas Os artives, né Na Steam Ele está explicando sobre a esquiva Que eu expliquei anteriormente Então você vai evoluindo aí Deixando o seu personagem cada vez mais forte Cada vez mais legal e mais bacana de se jogar Vamos bater neles aqui E conforme você vai batendo Ele vai dando mais X ali, ó X quinta Que é a quantidade aí de vezes que você bate nos móveis Isso aí aumenta pra caramba Aqui é o B Esse golpe é muito legal aí Vou pegar as coisas aqui O Y O gatilho da esquerda defende Pulando Pulo duplo A e A novamente Conforme está no tutorial ali Para que a gente possa vencer os obstáculos aqui Vamos lá Vamos lá Vamos... Vamos... Vamos tentar... Fazer eles pra baixo Fechou Nossa, foi da mãe Nossa, virou pro outro lado Saiu Picota eles aí E... Agora tem um... Um novo item aqui, ó Onde está verde Ele quer dizer que Vai aumentar o meu dano E o elemento dessa arma aqui é fogo Então agora ele jogou minha arma antiga no chão Vai continuar no mesmo dano E não vai ter o elemento Tem uma outra arma aqui Vou aumentar o meu dano pra 8 Vamos pegar aqui também Deixamos as duas espadinhas para trás aqui Vamos lá E o bicho está pegando ali Vamos lá Haha Olha só Esquiva Esquiva Nossa O fogo Eu estou pegando fogo aqui Opa, mais um leve aí Agora eu tenho Agora eu tenho... Um golpe aqui Eita... Nossa... Então... Com as evoluções aí nós vamos ganhando mais golpes E o personagem cada vez vai ficando mais forte Opa Opa Chegamos aqui no... Miniboss E deu só uma Deu logo um choque no... No meu guerreiro aqui De vazio Continuando... Continuando... Lembra muito dos jogos de plataforma onde você tinha que ficar destruindo seus inimigos tipo Golden Axe, Capitão Comando, esses jogos clássicos aí E isso é muito legal E com esquema de evolução, né? Ó... Você pode adicionar aqui Bom... Dano, né? Quantos pontos eu tenho? Cadê? Não tenho onde eu tenho os pontos Seis pontos Então vou colocar... Dois... Dois três eu não vou colocar muito não Dois em cada aqui Tirar um pouco da defesa E... Deixar no ataque e no poder Pra ter um dano aí um pouquinho melhor Passamos Vifaz aqui pro Oto 1 Agora vamos a caminho da Mina Tem sempre dicas na tela de loading, ó... Sempre prestar atenção nas dicas aí Despoja o Climix Agora sim Detonamos aí Essa espadinha Não aumenta em nada Não melhora em nada Vou deixar aí Vamos... Por baixo Olha lá... Minha espadinha tem um alimento de fogo E alguns... Ela... Ataca com atributo de fogo Tá um dano bem legal aí Vai lá... Toma... Pode se aproximar... Vem... Vem... Lá se foram... Lá se foram... Nossos... Nossos... Enemies... Não... Ai... Ficou... Ai merda... Ficou... ...se ligeira ir pro aqui lado vai vir o carrinho aí Ai merda... Ficou do lado dele Fiz o botão analógico ai para poder se esquivar dos carrinhos chatos Vamos só passar um pouco aqui Nossa veio um do outro lado não estava nem esperando Opa mais um leve ai Ohhhh Esse martelão aqui demorou Mais dano ai Pode deixar ele para trás Ah não ele diminui meu dano deixa ele quieto Tchau Esse carrinho é ligeiro aqui com ele Bem embolado esse esquema ai Tem um carrinho desses ai Uhuuu Uhuuu Foi Fui logo onde esta bomba Agora sim como um vario de uma vez Nossa Comboneiros Suma Fui Peraí Toma ai Nossa acho que a gente vai vir um boss ai galera ta chegando o boss ai vem o boss e o boss já vem e ele quer me derrubar ai morre nossa nossa nem vi meu life o crente tava bafando aqui ai 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 nossa 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 essa não ticaria ataquando alguma coisa O que é da mãe? Ai ai ai, é da massa né Hum, consegui soltar a speed de fogo nele. Ae galera, derrubamos o boss, vou pegar uma espada aqui, espadinha marota, como já tenho life aqui não vou necessitar, bom galera, espero que vocês tenham gostado do jogo, eu vou ficando por aqui, não esqueçam de se inscrever no canal, dar um gostei, favorito e até a próxima, fui!